Vem! 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 É, vamos levar aqui no saco aqui. É um bezerro? É um bezerro. E aí, comprou esse? Foi. Quanto? Ó, pessoal, vamos falar aqui com os nossos pecuaristas. Estamos no Curral do Gado, no município de Senador Rui Palmeira. É uma das maiores feiras do sertão de Alagoas. Não é, meu irmão? É. E teu nome? Palaleixo. Vem de onde? Vem de Piau. Piau? Uhum. Você negocia toda terça? É, toda terça negoci. Rapaz, tem os boi pretos, é bonito. E o nome deles? Já são batizados? Já. É rio preto e rio pardo. Aí tá pedindo quanto? R$100,00. R$100,00. Rapaz, é uns boi bonitos, esses boi seus? É, e mostra. Vai raptar grana? Já não, senhor. Cheguei agora. Oxe. Ó, pessoal, pois ele não corre de jeito nenhum. A correia de ponta é uma cordinha, né? É, a cordinha. Tá tapado não aqui? Tá nada, porque aqui tá meio grossa correr. Quer ajuda? Deixa eu ver aqui. Segura aqui. Segura aqui o microfone aqui. Deixa eu tentar. Ó, pessoal, quem vai colocar a correia de ponta agora vai ser ele. Vamos colocar o outro lado pra ver? Tá mais fino. É. Ô, ô. Pronto, a gente tá aqui, já foi, ó. Dahera. Mostra aí. Olha aí, seu padre não serviu. Vou juntar os boi aqui. Deixa eu juntar os boi aqui. Deixa eu juntar os boi aqui. Ô. Rapaz, eles não me conhecem, mas estão mansindo comigo, né? Ô. Ô. Deixa eu juntar aqui os boi, pessoal. Porque eu já fui carreiro. E quem é carreiro entende do sistema, né? Ô. Ô. Rapaz, agora teus boi são mansos, bicho. Ô. Tá bom assim, não tá, irmão? Tá, sim. Ó. Ô. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora aqui você já dá outra laçada aqui pra puxar, né? É. Tem que ser aqui, senão ele corre. É essa daqui, ó. Não é essa? É. Obrigado aí, né? Rapaz, boa sorte de vir pro senhor. Amém. Pro senhor também. Pronto. Rapaz, que dar. Eu gostei desses boi. É monstro e é mansopado. Ô. Foto, esse aqui não gostou muito, não. Ô. Pronto, pessoal. Dois boião, sete mil. Quinhentão pedindo, né? Bota dinheiro. Por enquanto, não. Não, né? Não, agora não. Agora só mansopado. Não, é bom. Aí é a primeira. É. Porque é bom, a gente conhece de longe. Pronto. É. Esse aí só não fala, ó. Faz de ré. É, que é monstro. Ô. Vem cá, Rio Porto. Bora. Bora. Sem avalia eles acompanham, né? É moço, moço. Moço e bom. Ah, rapaz, olha. Valeu, irmão. Boa sorte, viu? Pronto. E a sua boiada? Cadê? Essa aqui? É, essa aqui. Tu veio de onde? Vem daqui de pertinho. Sítio Salgadinho. Salgadinho e Tapera? Não, Carneiro. Ah, Carneiro, né? É. Aí o senhor negocia aqui toda terça. Não, só vim hoje mesmo. E foi? Foi. É o teu nome? Elanho. É o Elanho. Um pelo outro, Elanho. Tá abrindo quanto? Rapaz, esses menorzinhos, tava pedindo 1.100. E esses maiorzinhos, 2.000. Ih, é. Mas já tá abrindo hoje? Não, ainda não. Não descolou, não? Nada. Ô, Xentai, vai. Mas, embora tá cedo, né? É, mas eu já vou dar retorno no gato pra ir embora. Já vou pra casa. Hoje não dá negócio, não. Dá, dá coro hoje, homem. Ainda é cedo. Que hora é essa, pessoal? 7h25. É, mas hoje não dá negócio, não. Hoje tá ruim. Ha, ha, ha. Boa sorte pra o senhor, viu? Obrigado, né? Valeu. Pronto. Vamos lá. E você? Já comprou hoje? Não. Tô só ajudando ele. Tá ajudando, né? É, Sebastião. Valeu, Sebastião. Muito bem. Boa sorte, Sebastião. Oi, velho de Bento. E aí, mano. Tudo bem? Tudo bom, mano. Velho de Bento, tem os boi hoje. Tá bonito. Tá. Vai botar dinheiro hoje? Botaram. Esse pirangueiro aqui tá comprando, mas... Ah, ele já botou dinheiro? Botou. Como é que tá a diferença? Tá longe. Tá pedindo quanto nesses dois boi aí, velho de Bento? Mostra os boi ali. Mostra o boi de frente ali, doutor João. Por oito e oitocentos. Esse dois boi, ó. Hein? Eu venda ele por oito e oitocentos. Chame eles aí, velho de Bento. Venda os camelos pra cá. Ô, ô. São manso de cá, velho de Bento. Olha. Vem pra cá. Mostra aqui. Vá pra frente. E o nome deles, hein? Serralito e Serralito. Ô, velho de Bento. Toda a terça o senhor tá aqui, né? Tô. Aqui é dois boi que... Dois boi roçados não afrontam assim fácil, né? Boi mestiço é danado. Quando o sol esquenta, eles correm pra sombra. Não aguenta só nada. Não é. É isso aí, não. Só aguenta tempo. Aí aguenta. Eu vou viver meio esse trabalho o dia todo, desfossegado. Tá bom. Boa sorte, viu? Obrigado. Valeu. Diga aí. Descolou. Já descolemos. Descolar logo cedo. Quantas vezes? Demos umas quarenta e poucas. Não pode parar, né? Se parar, cai. Tem que botar pra frente. Tem uns cinco anos no ramo? Tem uns trinta, bom. Valeu. Mostra o gado de Araújo aí. Ó, pessoal. Se você pretender comprar vaca de leite, bezerro, garrota, novilha, junta de boi, é com Araújo, né, Zezinho? É com o nome mesmo. Vaca de leite, né? Vaca de leite, né? Tem tudo. Aqui é gente de ouro, meu filho. Eu quero vender as vacas, Elio. Elio de Javier já tá dentro do cercado. Vai escolher uma, né, Elio? Pensa que eu compro essas três vacas de arraçada. Peraí, peraí. É o doido pra vender cinco bezerros de homem aqui e eles tá amarrando aqui, ó. Ei, compra os bezerros, homem? Farta no dinheiro, como é que começou a comprar? Aí tem o nome. Deval. Deval de onde? De Piranha. De Piranha, muito bem. Terra do Matias. Exato. Valeu. Abraço, viu? Tudo bom? Tudo bom. Vai comprar hoje? Pô, Nandinho, só olhadinha só. E é? Aí tu vem de onde? Só da data da felicidade. Felicidade é onde? É perto da cabeça do boi. Oxente, a cabeça do boi fica onde? Fica pra cá, pô. Senador? É, pra cá. Ah, muito bem. Então é bom que lá é só alegria, felicidade. Alegria. É seu nome? É o Elvitor. Valeu, Elvitor. E é um abração, Elvinho. Valeu, Elvinho, lá do sítio Felicidades. Ô, Paulo, e hoje comprou? Não, só tô dando uma olhada aí. Vim olhar o gado como é que tá. É uma tradição, né? É uma tradição. Seu pai negociou aqui? Negociou. Seu avô? Também. Mas já se foram, que nem dizem o senhor. Mas hoje é nós. E o senhor continua? Hoje é nós, com fé em Deus. Não pode parar, né? Não pode parar. Se parar, cai. Isso aqui gera renda. Graças a Deus. É assim. Aí o seu nome? Cícero Lisboa da Silva, povoado de Canduna. Seu cícero, que é carreiro, inclusive tem um carro de jegue. Isso, tem sim. Eu conheço. Tudo de bom. Valeu, viu? Valeu. Pronto, ó pessoal, vaca de leite aí. Pronto. Ó, boi, Davi. Tudo bom? Tudo bom, homem. Aí, teu nome? Meu nome é Naldinho. Naldinho, é o carreiro. Naldinho, é o carreiro. Naldinho, é o carreiro. Aí, tudo mexe com o carro de boi nas faixas de carreiro aí, ó. Não, ele aqui é do nosso, não perde não. Sempre participa. Tudo bem, você? Tudo bom, mano. Meu nome? O Hélito. Hélito de onde? Olho da Água do Casado. Eita, veio de longe. Manda um abraço para o povo lá, Hélito. Um abraço a toda a carreirama de todo o Brasil em Olho da Água do Casado, carreirão. Ah, obrigado. E o seu gado hoje, trouxe quantas vezes? Nós, nós vem lá de Olho da Água do Casado. Tá lembrado de mim? Carlinhos. Você parou com o caminhãozão. Isso, desse jeito, mano. Na hora, primeira. Trouxe quantas vezes? Ô mano, acho que trouxe, já vendeu. Aqui o menino comprou para levar para lá, ó. Agora comprou um gado líquido. Rapaz, esse gado é bonito. Não, bom de verdade, ó. Top do Brasil com nós. Um pouco ferrinha aqui, mano, perfeito. Agora é show, ó. Mostra o gado. Vai, vai, vai. Uê, boi. Mas, rapaz, teu gado tá bonito mesmo. Hoje, boi, nós tiramos a ponta de ferrão mesmo. Só a nata, só os copos. Só coisa boa, viu, mano? Dois garrotes bonitos, né, mas esses aqui, ó. Já vim tão bom, mãe. É. Viu, mano? É. Vai, 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 vai. Rapaz, teu gado tá bonito mesmo. Tá bonito demais hoje, mano. É. Aí você, além de senador Rio Palmeira, o senhor negocia em qual cidade? Diga aí. Nós negociamos lá em Monte Alegre, no Sergipe. É. É. A gente compra e revenda lá em Olho d'Água, né? O pecuarista, os senhores que vivem nesse ramo, não perdem tempo, né? Compra, vende. Desse jeito. Quando não dá uma compra, dá uma troca, né? Não para. E sai tangendo e os amigos toda semana na feira, o senhor aqui mais nós, né? Manda um abraço. Agradeço a Deus por tudo e manda um abraço pro meu pai, Adelma Machante, lá em Olho d'Água do Casado. Meu irmão, que é o Galego do Leite. Minha mãe, minha esposa, meu filho. A Henrique, da Cadarração. E a todo mundo do Olho d'Água do Casado e todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. E mandar um alô pro meu amigo João Justino, da Tapera. Que é madeira. Quando eles estão lá, o senhor fazendo o vídeo lá, eles mandam alô pra mim. Da Tapera. Aí eu mando alô pra João Justino, meu amigo Carrinho e o filho dele, João. E nego. Né? Nego de Dodô. E todo mundo. Valeu. De quanto a corra tá mais ódio, viu, mano? E o seu nome? Carlinho. Carlinho do Caminhão Boiadeiro. Ô, Carlinho. Abraço, boa sorte, boas vendas, viu? Valeu, meu irmão. Tudo de bom. Valeu. É o Carlinhos, pessoal. Aqui negociando. Vamos lá. Vaca brava, menino. Tá no meio, menino? Tá no meio, menino? Tá no meio, menino? Tá no meio? Tá no meio? Aí, menino? Olha o boi, bravo. Ô, gente, é tu, Rogério? Rogério aqui. Que bom, né, Rogério? Tudo bom? Tudo bom, mano. E veio comprar hoje? Não, vim pra fazer lugar. E foi? Ah, bom Rogério é do nosso, pessoal. É Carlinhos do Sertão. Não pedem uma festa de carro de boi na região. É o Carlinhos do Medeiro aqui. É, vamos mandar barco pro povo lá. Um abraço aí pra Carirama aí que estão assistindo aí nós aí. Estamos na feira do gato. Valeu, mano. Valeu, Rogério. Qual é o nome deles, Edibão? Rio Preto e Rio Parque. Manso. Manso que cuidaram aqui, ó. Valeu, Edibão. Boa sorte, viu? Obrigado. Valeu. Ó, mais dois ganhão preto ali. Os clientes da Casa da Carne. Os clientes da Casa da Carne, eu só tenho a agradecer. Agradecer a todo mundo, porque sem os clientes da Casa da Carne, não é o gato. Eu sou grato. Aê, um abraço, velhinho. Boa sorte, viu? Mostra os boi lá. Mostra os boi lá. Mostra os boi. Ô, Paulo, e aí que comprou hoje? E aí que comprou? Eu vou aqui para o dinheiro. E hoje, diga como está? Aqui o boi é 250, 240, 230, 200. E é? A boicada é essa. Mais a roupa? A roupa sim, é. A partir de? A partir de 200, tem gato. Aqui você compra, vende? Compra, vende, é assim. Troca. E o cabo que quiser pode vir para cá. Fala com o Paulo? Fala com eu, que aqui nós temos gato. Aê! Tem 20, 30, 40, 50, quem manda é o cabo que quer. Agora eu pergunto, Paulo, há quantos anos nesse ramo? Tem 20. Rapaz, você tem uma experiência muito boa, né? É, com certeza. Tá bom Paulo. Pois, boa sorte aí para o senhor. Valeu. Valeu. Tá bom, né? Não pode parar, né? Não pode parar, se parar a casa cai. Aí pronto, e a panela embora? Embora quem fica ruim, dá de comida, né? Ô, ô, ô. Tu é de onde? Nossa Senhora da Glória. Ah, de Sergipe. Coisa boa, valeu. Mas já descolou hoje, né? Mexendo aí devagarzinho, né? Vagarinho, devagar. Ainda não pode parar, né? Se parar, cá. É. Boa sorte, viu, né? As ordens. Pronto, é o mesmo, pessoal. Eu sou o boiado. Mostra a boiado aí, gente. Vem de Nossa Senhora da Glória, do estado do Sergipe. Piranha. Ah, vem de Piranha, né, rapaz? Lá a terra de... É... Gilmar Madias. Gilmar Madias. O besouro ali, ó. Tá ali escondido. Ô, besouro, tu tá aí, rapaz? Tudo bem, venha para cá. O besouro é do nosso. Ó, do Cícero do Correga ali, ó. É, o besouro faz um versamento. Sai quem está do Cícero do Correga ali fazendo dele ali, ó. É, vem para cá, vem para cá para nós começar. É. E, ô, diga aí. Já descolou? Já fui vindo. Ah, já descolou. Já um lado, né? Já um lado. Já um lado. Besouro, satisfação, meu amigo, viu? Prazer a todo mundo. Sabe ser conosco. Obrigado, obrigado mesmo. É. Valeu. Ô, besouro. E a festa agora, rapaz, que roda de nada foi toque. Palco de lina, viu, mano? Você viu lá o vídeo? Viu, viu, mano? Oxi. Filé. Filé, filé. Ô, besouro, você dá um show, né, rapaz? Não vê. Rapaz, a gente faz um repente, né? Quando tem precisão, a gente faz um repente. Vamos fazer um peça aqui. Bora. Faz um peça aí com os nossos pecuaristas e senadores. Eu tô no curral do gado, fazendo repente loa. Estou com o Mano Martim, que é uma pessoa boa. Sou nego entusiasmado, sou o besouro do gado, de minha querida lagoa. Aí sai, mano. É, os versos alinhados. Ô, besouro, aqui vem pessoas de Piranha. Vem de Piranha. Vem de Delmiro, de Canapí, de Inapí, de Mata Grande. Vem de Nossa Senhora de Agora, falou agora há pouco. Vem de Carneiro, aqui de Senador, de Santana. Ó, limpeça, tocando, né? Ô, mano, isso aqui é uma casa de a gente arrumar o pão de cada dia, entendeu? Aqui, dia de terça-feira, a gente se dirige para aqui. Uns compra, outros vende, troca. Então, a gente arruma o pão de cada dia nesse local aqui. E digo mais, é um ambiente familiar e não fica só no vende, compra e troca. Aqui também vocês batem papo, correto, né? Quando se encontra aquela alegria. E aqui também vocês, além de negociarem, vocês compram uma pão, negociam uma pão, uma casa, uma mota, uma venda, um terreno. Não fica só no gado, não. Aqui, mano, aqui a gente projeta tudo. Dentro do padrão de negócio aqui a gente projeta tudo. É palma, é cavalo, é jegue. Tudo quanto é coisa aqui nós negociamos aqui. Ô, Besouro, movimenta a economia local e regional. Correto, correto, mano. Correto. Manda abraço para o povo lá. Pessoal, muito obrigado aí. Mano, você é o cara e vai dar um abraço lá para Piranhas. Para toda a região Alagoas aqui. Leva um abraço para o Gilvão Matias. Gilvão Matias é de Aurélio e toda a carreirama lá de Piranhas. É do nosso. É do nosso. Valeu, mano. Na hora, meu velho. Pronto. Vamos lá. Obrigado aí. Valeu, valeu, mano. Valeu. Vamos lá, pessoal. E você, tudo bom? Vamos para o outro. Vamos para o outro. Bom dia, tem teu nome. Manda um abraço para o Gato Bonomo. Um abraço para todos. Minha família, um abraço para o Gato Bonomo. Valeu. Um abração, viu? E vai levando num saco esse, é? É, vamos levando aqui num saco aqui. Eu não entendo. É um bezerro. É um bezerro. Ó, pessoal. Os meninos vão levando aqui. E teu nome? Pô. Ó, pessoal. Um bezerro no saco. Aqui o Céu Zandeiro se rendeu. Não é, menino? É, teu nome? Claílto. Comprou hoje? Não, vendi. Aí, Claílto vende onde? Vem do Piau. Ah, Piau. Ah, olha aqui. Tudo bom? Como é que dá coisa? Tá bom, graças a Deus. Comprou, vendeu? Comprei só um boi. Eu mando abraço para a turma lá. Valeu. Um abraço aí. Vem do Piau. Oi. E seu nome? É o Cláudio. Valeu, Cláudio. Ó, boi, pessoal. Salve mesmo. Mas vendeu hoje? Vendi. Agora o fiado eu não vende não, porque não leva sorte não. Vende não. Deus me defenda. Pode ser o irmão. Já deu, já. Pode ser meu pai não vende. Mostra aí. Dois boi vermelhos. Cinco mil e setecentos. Seu nome? Domício. Domício, tu veio de? Boa Tazenda Nova. Fazenda Nova é município de Olivença. Esse mesmo. Tá bom, Domício. Boa sorte, viu? Boa sorte. Pronto. É os pecuaristas aqui. Cadê muito. Cadê muito. Cadê muito. Cadê muito. Mas, rapaz, são manso. Pronto para Araterra. Inverno está chegando, não? Tá chegando. É. O cara tem que aproveitar, né? Obrigado. Boa sorte, viu? Obrigado. Ó, pessoal. Careca. Tudo bom, careca? Pega essa mão aqui que é do coração. Isso. Está vendendo quantos os brobóis? Cinco quantos. Putadeiro? Ainda não. Mas os boi tão bonitos. É assim mesmo. Ô, ô. Sai do meio aí, menino. Coitado. Muito bom. Boa sorte, viu? Obrigado. Valeu. O chefe é tua, homem. Tudo bom. Tudo bom. E... Está com esses dois boi brancos? Tem dois boi brancos. Mostra os dois boi brancos lá. Agora eu pergunto para o senhor. Está vendendo esses dois boi brancos por quanto? Estou com esse dinheiro. Tem dois boi brancos. A diferença está de quanto? Não tem. Está perto, né? Está longe. Mas vai chegar? Vai. Quem sabe, dá certo que chega, né? Aí o senhor vende eles com cang tudo? Não. Já rio, eu não vendo não. Já ia de onde eu passei. Ih, é. Aí está arrumadinho. É. É. Boa sorte para o senhor, viu? Obrigado. Sim, o seu nome? Luiz. Luiz, um abração. Valeu. Qual o seu nome? É Ney. Ney veio de onde? Ô Ney. E botadeiro? Não, pelo menos. Ainda não. Mas está cedo, né? Tá. Boa sorte, né? Sogado. Pronto. Vamos lá. Passando aqui devagarinho, mostrando os boi aí, ó. Os gados. Aqui os pecuaristas traem os animais de toda a região. Na casa. E aí, como é que está hoje? Está bem, está bem. E esses dois boi estão vindo quanto? Os dois boi estão quentes. Botadeiro. Ainda não. Mas está cedo, né? Está cedo, está cedo. O nome do pecuarista? É Gilmar. Gilmar. Manda um alô para lá para o povo. Alô para todo mundo lá. Todo mundo tem todo mundo aí, hein? Pronto. Valeu. Obrigado. A luta. A luta é assim mesmo. Não pode parar? Não pode parar. E esse boi é quanto? Esse boi é para vender. Eu cobro 1.300 conto nele. Eu pergunto já para o tagueiro. Botaram 1.000 conto. Está perto. Tá, mas não posso vender não, senão fica ruim, né? Seu nome? Jairus. Jairus é de onde? Sintiacho está onde? Ah, muito bem. Lá na terra de Zé Pedro. São vizinhos. Um abração, viu? Da hora, mano. Botadeiro. Quanto? E o pico? E o senhor está pedindo quanto? R$ 100.000. Diferença aí de R$ 800. É. Vai dar certo, viu? Sim. Hoje o senador está com um gado muito bonito. Os boi é um bonito ali. Vermelho. Opa. Oh, dá uma olhada aqui. Bota o dinheiro que os boi do rapaz é manso. Inclusive essa correia de ponta aqui foi eu que coloquei. Foda o boi? É bom, é bom. É bom, é manso. Os boi do homem. Já trabalhei com ele já lá, é bom. Já aí o boi? Já, tem nome? Fabiano. Fabiano de onde? Na lagoa não. Compre os boi, Fabiano. Boa sorte, viu? Valeu. Valeu. O senhor vê de onde? De onde vem? Aí eu pergunto. Seu Bito negocia há quantos anos no curral do gado? Mais de 60. Eu estou com 80. Chegando em 80 eu comecei com 17. Oxe, eu não estou entendendo. Mais de 60? Mais de 60 de curral, né? De curral, né? Aqui eu comecei com 17 e estou com 80. É. O senhor compra, vende e troca? Eu faço o fim daqui. É que eu acabei de dar uma parte por dois. Não entendo. Nós vamos trocar agora. Ih, é? É a troca da vida. Pra virtude. Ó, pessoal. Aqui eu digo mais. Quando o senhor falha duas, três feiras que não vem, o senhor sente falta. Porque eu estou doente. Isso aí não perdeu. Deus me dá pena. É uma festa. Tá bom. E o senhor está pedindo quanto nesses dois boi vermelhos aí? Dez. Ó, pessoal. Dez mil reais. Esses dois boi vermelhos. E esses pretos? Sete. Sete mil nesses pretos. E aqueles outros ali? Seis. E os outros seis. E botar dinheiro? Não. Mas está cedo ainda, né? São Manso. São Manso. Oriente. Bora. Oriente, presidente. Olha o pai São Manso mesmo. O senhor carreia muitos anos? É, muitos anos. O pai do senhor foi carreiro? Fui para fora. Foi para fora. Seu avô? Também. Também, né? De carreira muitos anos. É. Seu Bito, eu desejo muito bom sono para o senhor. E continue na luta, trabalhando, negociando. Que isso aqui é uma festa. Que é uma confraternização entre amigos. Tá bom? Sim. É. Felicidade para o senhor. Obrigado. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ed, como vai? Estou bom. E você, nego? Tudo bem? Estou bom. E você? Rapaz, a gente sente falta, Ed Xavier. Sempre tem. Quando não vem para o carro do gado. É verdade. É verdade. Porque aqui é muito bom. E quando chega aquele dia o carro não vem. Mas, rapaz, hoje está faltando uma coisa. Sim. Aí tem que vir mesmo. Até porque isso já vem de muitos anos. É verdade. É isso que eu vendeu. Tinha assim que eu já andava para Curral. É... Quando eu andei para Curral, eu era aqui dentro de Senador. De Senador, ele foi lá para cima, para o outro lado. Depois voltou para aqui. E está com esse tempo todo aqui. E é bom. Não. É uma festa. É uma confraternização. E eu falei anteriormente com o rapaz ali. Com o Besouro. Que essa feira aqui. Essa negociata não fica só nos animais. Só que vocês batem um copo. Vendem até uma casa. Vendem um terreno. Vendem uma palma. Mas é verdade. Não, não fica só no gado não. E aí, aqui a gente se encontra todo mundo. E ali a gente trata de negócio. Aí, através do gado, aparecem outros negócios no meio. Vem uma palma. Sim. Eu tenho lá o... O carro de boi. O carro de boi apumado. Eu quero lhe vender. E aí, a gente continua... Tem uma casa. Tem uma casa. Nós troca em gado. Um terreno. Um terreno. E tudo isso funciona. Pois é, pessoal. Essa feira não fica só restrito o gado, não. Eles batem papo, negociam. Coloca os pontos no i e gera renda para a região. Mas é verdade. Não é? É desse jeito mesmo. Funciona tudo. Tudo? Tudo. Só não funciona na criação, porque está fora daqui no comércio do gado. É. Se não funcionava também. Mas se não tiver essa feira aqui, não movimenta nada. Não. Não movimenta não. Hoje só movimenta com essa feira. E essa feira é onde traz todo recurso. Não. Os pecuaristas da regional vêm todos para aqui. Vêm. Todos. Da região toda. Toda. É. Em Alagoas vem do Sergipe, vem da Bahia. Inclusive, eu falei com o menino agora da cidade de Nossa Senhora da Glória. É verdade. Vem do Monte Alegre. É verdade. Vem de todo lugar, né? Vem do Casado. É. Vem de todo canto. Vem de Alagoas. Até da Bahia. Da Bahia. Do Sergipe. Pernambuco. Pernambuco. Vem também, é. Ô Hélio, vamos aproveitar agora e mandar um abraço para o nosso povo. Eu vou mandar um abraço para todos os meus amigos aqui de Alagoas e do Brasil inteiro. E a gente, se for falar com eles, a gente vamos passar aqui um... O dia todo. O dia todo. Palestrando e falando o nome de tudinho. É. Agora eu vou mandar um abraço para o Vandicinho, que está aí em São Paulo. Oi, Vandicinho. Estou esperando você aqui para não ir para as festas de Caíro, seu danado. É, foi um prazer e satisfação. Um prazer. Um prazer é todo meu. Valeu, obrigado. Tudo de bom para você. Tudo bem, mano. E hoje? Tá bom, né? Tá bom. Já escolou. Não, agora não. Agora não vende nada, não. Não. É um prazer aí, né? De certo. Ô, Nunu. Aí eu olhando aqui devagar, enquanto precisar que não descobri. Nunu aqui, escoradinho. É. Parabéns aqui no Corrado, né? Pra fazer isso aqui. Ô, Nunu. Além de você negociar também, vocês batem aquele... Colocam os pontuzinhos, viu? Ah, é, mano. Essa é uma casa de conforto. Sabe bem? Você trabalha em negócio, trabalha em minhas amizades. Um contra o outro contra o outro. E é o melhor da vida. E eu falei agora um pouco também para o menino. O trabalho de vocês não é restrito só ao boi, a troca, a venda não. Só que vocês vendem uma casa, vendem uma mota, vendem um terreno. Vendem um terreno. Vendem uma... Uma palma. Uma palma, um xílio. Tudo é negócio. Não fica restrito só aqui, não? Tudo não. Aqui é um tipo de negócio. Não é, mano? É, mano. Aqui é possível ter uma coisa em casa, uma vaca de liquidade, forma de trabalhar com casa. Pronto. É tudo de boa aqui. Ô, Nuno. E hoje vendeu? Não, eu trouxe... Não, eu trouxe parte desse tipo de zerrinho aqui. Ah. Aí... O menino eu comprei de outro zerrinho agora. Com a casa do dia. 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 É. Não pode é parada, não é? Não. É o cara que deve disso. É, mano. Há quantos anos? Rapaz tem uns cinquenta e trinta. Ô, Nuno. O dia que você não vem sempre falta. Mas não é que isso é um negócio. Quando você... Feira é um amarelo. Você é a beiga assim. Você não vai para a feira. Não, rapaz. Se você não dá para a seca. A beiga que tem uma, se dá certo, não dá. Mas você é aquele... Aquele sentido. Se você não for para a feira, você não vai dar um negócio. Aqui é raro. Se eu ir para a feira nem me der certo, mas tem que estar na feira. Está faltando alguma coisa. Tem que estar na feira. Quase vai na feira, tem que estar na feira. Nuno. Enquanto passa três, quatro feiras que você não vem. É... Senta aquela saudade de bater papo com os amigos. Sente os pareceres. Cadê fulano? Cadê fulano? É. O cara é acostumado com o mundo. Mas se pode andar na turma aqui nossa. Rapaz, fulano está doente. Porque não vem da parecida. Só que no lugar você não pode mais trabalhar. O cara fica quieto. É. Vai ver, mano. Nuno, manda um abraço lá para o nosso povão. Eu mando um abraço para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Valeu, Nuno. Bom, bom trabalho, viu? Você é o cara da reportagem. Amém, mano. E onde vendeu? É uma vaca aí. Ah, descolou. Olha o seu nome. É o Chiquinho. Ô, Chiquinho, cadê o Frans? Parece que está lá mesmo para o ar. E é? É. E ele? Eu não vi ele não. Ele está nesse lado aqui. Ele está do outro lado, é? Ah mesmo, vou lá. Valeu. Valeu. Um abração, viu? Valeu, né? É. E hoje vendeu? Ainda não. Não. Não foi aqui. E a festa lá foi boa, não foi? Foi boa. A festa foi primeira. E outra vai ter uma provocação aqui no Cabo. Domingo é mesmo. É. Vamos lá. 40 quilômetros. E 40 quilômetros. E 40 quilômetros aqui hoje não? Hoje não está hoje no verde não. Tá bom. Obrigado, viu? Valeu, valeu, mano. Vai França aqui, ó. E aí, mano? Tá a hora? Eu procurei ali para não vir França. Ah, meu coração é para esse daqui. Mas não era ali no outro lado? Não, ali é para a praia. E é? Estão lá, está aqui. E eu trouxe quantas vezes? Estou só na meia dúzia boa aí, mano. Vai vender já hoje? Vendo. Pega assim, mas vai vender, né? Vendo, é. Esse bezerro aqui está muito bonito. Tá pedindo quanto nele? É de 1.500 aí, mano. Tá pedindo? Não, não vai dar ainda. E o vermelhinho lá? O vermelho eu cobro 2.400, né? Bota ele para cá para a gente mostrar para as pessoas que pretendem comprar o bezerro porque aí a pessoa tem uma ideia mais ou menos. É. É 2.000? 2.400 aí. Ó, pessoal. 2.400 esse bezerro vermelho. Rapaz, e se emparear dá uma palinha de boi bonito, tá? Dá uma palinha de boi bonito, né? Ah. E mandar o abraço da tia no sargato que ela cobra direto. 24 horas no outubro. A gente agradece, né? E mandar o alô para eu. A gente agradece a sua tia lá no salgado, né? Muito obrigado pela atenção, por disponibilizar o seu tempo vendo os vídeos do Cultura do Sertão, Tomano Martins, porque é o canal que divulga a cultura e aqui eu falo mais. Todo mundo pode ver o canal do YouTube do Cultura do Sertão, Tomano Martins. Porque aqui, Fros, não tem uma palavra chula. Uma. Aqui os conteúdos da gente é educativo e cultural. É, então é o Maxwell lá, né? É o Maxwell cantor. É o Maxwell na parada. Você lembra do dia dele lá? É, vamos lá. No dia 5, ele está lá. É dia 5, né? É. Vamos lá para ele fazer uns versos. E Sabrina lá, se Deus quiser, né? É, e Sabrina. Valeu. Abraço, viu? Da hora. Valeu. Vamos lá. E aí, como é que está? E aí, como é que está? Para onde melhorar. Pô, Zé. Aquele boião bonito lá. Está vindo quanto? Vai mais. Está encheu esse boião para cá para nós vê-los aqui? Olha aí. Segunda, velho. Vamos pagar mil. Quanto? 100 mil reais esse boião. Papai, é um boi muito bonito, viu? É um tourão. Oh. Ele já está aqui assim. Já. Mas não deu certo não. É. Está longe. Não dá não. Dá não, né? É um boião muito bonito. Valeu. Bom negócio para o senhor, viu? Obrigado. Oh. Oh. Da hora. Tudo bom? E hoje? Rapaz, a feira hoje também é devagar. Mas está cedo ainda. É, está cedo. Mas descolou já hoje? Não. Ainda não? Ainda não. Olha, mostra os boiões lá. Rapaz, esse boi está aí. E quanto está esse boião para ele? A 2,500. Um pelo outro, né? A 2,500 pelo outro? É, a 2,500. Pô, o preço está bom, né? Para que tiver dinheiro aí cercado, pode comprar que amanhã ganha dinheiro. Comprar que ganha dinheiro, né? É. E o seu nome? Meu nome é Leguinho do Santo. Leguinho do Santo é de onde? É de Piau. Ah, vem de Piau. Um abraço, viu? Outro. Pronto, pessoal. Por aqui a gente encerra mais um trabalho ao vivo, diretamente do Corral do Gado de Senador Rio Palmeira. Inscreva-se no canal, compartilhe nossos vídeos para que a gente possa continuar com o nosso projeto de pé. Um grande abraço e até lá.